Fala turma, seja muito bem-vindo a mais um fechamento de mercado, aquele fechamento de mercado feito de trader para trader, onde a gente passa a limpo todo dia, dá uma olhadinha em tudo que aconteceu, porque o dólar subiu, porque o dólar caiu e hoje galerinha a bruxa continua solta no mês de outubro, é Halloween, então a bruxa, os monstros já começaram a aparecer logo no início do dia, no início do mês, então muito complicado, mais um dia ruim para ativos de riscos globais e fica comigo até o final, você vai entender porque teve toda essa movimentação, porque deu aquele breve suspiro no índice, breve suspiro no dólar, para depois o dólar decolar, subindo acima de 2% e o índice descer, ladeira abaixo, chegando a cair 1.70, furando ali a barreira dos 114 mil. Fica comigo até o final, que a gente vai passar ponto a ponto, mas antes de mais nada, vamos lá fazer aquela regrinha básica, você que não é inscrito, já se inscreve aqui no canal e para você que não é, vai lá, recomenda esse canal aqui para o seu amigo trader, para o seu amigo operador que está começando, quer entender um pouco mais dessa correlação macroeconômica aplicada ali, tanto para o índice do dólar, eu creio que ele vai gostar, dá essa chance aí para a gente. E todo mundo está convidado em deixar o seu like aqui, né, porque você acaba contribuindo aqui com o nosso canal e com o nosso projeto, para que cada vez a gente consiga levar mais essa informação do mercado financeiro a mais pessoas, tá bom? Então, sem delongas, vamos lá diretão para o nosso resumo do mercado, vamos ver o que aconteceu nesse mercado de hoje, que foi bastante interessante, mais um dia de aversão a risco, é isso mesmo. Olha só, ontem a gente teve um pequeno, né, um probleminha técnico aqui, a gente não conseguiu subir o vídeo, porém, a gente falou lá na nossa fechamento semanal e na nossa abertura também da semana, a gente comentou que quem é o grande vilão que está deixando os mercados assim nessa turbulência toda, quando não é volatilidade, é ladeira abaixo, é os trevas, é a inflação, é a política restritiva do FED que voltou, os juros globais começam a assombrar novamente, tá? E hoje não foi diferente e hoje um dado que eu comentei hoje lá dentro da nossa sala operacional seria o gancho para poder trazer uma esperança para esses mercados ou afundar de vez. A gente já vai dar uma olhadinha nisso daí. Então, olha só, Ibovespa fecha ali nos 114 mil pontos, o dia de aversão a risco no Wall Street com cautela, tá? Pensando aí que o quê? Que o FED vai aumentar esses juros ou vai deixar esses juros por um pouco mais tempo, tá? A continuidade do ciclo de aperto. Essa frasezinha aqui já diz tudo, muito provavelmente podemos ver dentro desse ciclo de política restritiva do FED mais um aumento aí de ponto 25, tá bom? E vamos ver quais foram os dois dados, principais dados hoje que chacoalharam o mercado, que inclusive foi um ponto de virada ali, tanto para o índice quanto para o dólar. Olha como que é muito importante você estar sempre alinhado e entendendo essa correlação de indicadores econômicos e preços ativos. É muito importante você compreender isso. E sabe o que eu vou fazer esse final de semana? Esse final de semana nós vamos ter uma imersão, isso mesmo, 7 e 8 de outubro. Vou trazer uma hiper imersão, tá? Aonde que eu vou falar tudo isso e como você aplicar isso dentro do gráfico. E também vou ensinar como dentro do gráfico você consegue rastrear e monitorar todos os grandes institucionais, né? Os famosos tubarões no mercado, para que você nade junto com eles e não vire comida deles. Então já deixa anotado na sua agenda aí, 7 e 8 de outubro, sábado e domingo, de 8 às 19 horas. Se você vai, bota embaixo aqui, ó, eu vou participar, que eu quero te ver lá, vai ser bem bacana. Então vamos lá, de bate e pronto, hoje a expectativa era para dois indicadores econômicos. O primeiro indicador econômico era importante para o Brasil, tá? Porque logo às 9 horas nós teríamos produção industrial. Para a gente dar uma olhada como é que evitaria o crescimento, se isso poderia impactar dentro da curva de juros, né? Positivo ou negativamente, né? Se viesse um pouquinho mais forte, poderia impactar para o Campos Neto falar, olha, eu não vou aumentar, então juros, estamos tudo tranquilo, todo mundo está bem, estamos em crescimento, então não há necessidade de eu expandir esse corte de juros ainda esse ano, tá bom? E agora já saiu que o pessoal está pensando em não colocar mais 50% de corte, e sim 0,25. Isso aí estressa alguns ativos domésticos e acaba também estressando o seu mini índice, tá bom? Então, olha só, o primeiro dado que veio, veio um dado abaixo do esperado, o crescimento industrial não veio a aceleração projetada, que era 0,5%, acabou vindo apenas 0,4%, um pouco abaixo, mas isso é refletido lá dentro do gráfico do mini índice, que já a gente vai ver e você vai poder enxergar como isso impactou de forma negativa, tá bom? E o outro ponto que foi a virada, a deixa para os mercados derreterem, poderia ser também um dado que foi, no mês passado, um dado que positivou os mercados, que trouxeram uma certa esperança para os ativos de risco, né? Só que logo às 11 horas, as ofertas de emprego, os famosos joelites, né? Simplesmente tem uma oferta de 9,6 milhões, ou seja, muito mais ofertas. Ou seja, o que isso significa, meu pequeno gafanhoto? Presta atenção, curva de Philips. Se eu tenho que controlar a inflação, tenho que controlar os gastos, eu preciso de menos pessoas gastando, mais pessoas, teoricamente, às vezes pode ser até ruim falar isso, mas são mais pessoas desempregadas. Eu preciso dar um choque de realidade no mercado de emprego, tá? Para que simplesmente as pessoas parem de gastar e eu consiga diminuir esses gastos, para assim diminuir a inflação, e assim a gente controlar tudo e diminuir essa questão da nossa política restritiva, começar a pensar já em corte de juros, porque uma política, hoje, os juros reais dos Estados Unidos nunca é 5%, né? Sendo bem sincero. E logo às 11 horas, já já a gente vai ver dentro do gráfico, como que esse dado impactou diretamente no mercado, explodindo o dólar aí cerca de 10, 15 pontos do dólar, o índice que estava numa toada querendo fechar a gap e simplesmente derreteu e foi buscar ali 1%, coisa muito rápida. Então, mais uma vez, presta atenção e vamos começar a entender esses indicadores econômicos, porque esse indicador de ólitos, ele é um dos três indicadores importantes que nós vamos olhar nessa semana voltado para emprego e desemprego. Amanhã nós temos a ADP e lá na sexta-feira o payroll, tá bom? Então, vamos ver quem foi o grande vilão do dia de hoje, né? Não tivemos o lado bonzinho, só o grande vilão. E quem é o grande vilão continua sendo a renda fixa. Dá uma olhada aqui como que os juros, os trevores americanos explodiram. 5,5, 4,8 os juros de 10 anos. Isso aqui acaba afetando todo mundo. Às vezes você pode falar, faz o L, faz isso, é Bolsonaro, é Lula. Mas dessa vez não. Temos os nossos problemas, sim, os nossos problemas aqui internos continuam sendo aquela questão do fiscal que vem apertando cada vez mais e a gente não tem uma reação. Porém, isso aqui impacta geral. Lembra que eu comentei os emergentes? Para que eu corro risco emergente se eu posso ganhar uma taxa muito boa lá nos Estados Unidos? Então, eu fujo de emergente e vou alocar meu dinheiro no local mais seguro. Com isso, os mercados globais fecharam da seguinte forma. Ibovespa fechando a 1,48. Dow Jones 1,29. Nasdaq, que ontem me surpreendeu fechando no positivo, agora fechando 1,87. O Russell, lá que é o que eu gosto de olhar de risco, subindo 1,82. E S&P 500 caindo 1,37. E o VIX até começou a dar as caras. Olha o VIX aí, 12% hoje. Uma versão de risco muito forte. A Europa fechando em bloco, aí com destaque para DAX, a Alemanha, onde é que a gente tem a maior economia europeia, fechando a 1%. O dólar puxando muito bem aí, está subindo 0,19, sendo que a máxima dele chegou um pouquinho mais acima. E aí, vamos dar uma olhada como é que está o nosso Ibovespa depois do dia de hoje, graficamente. A gente tinha falado desse range que o mercado estava segurando, que era os 115 a 120 mil pontos. Agora, se vocês traçarem aquela fibra do jeito que eu traço, para pegar o desbalanceamento de bulking aqui, vocês podem ver que ele literalmente travou no desbalanceamento de bulking e ativou aí mais uma queda, tá? E isso aqui não pode parar por aqui. Amanhã temos dados importantes, como se fosse uma prévia do payroll e sexta-feira tem no payroll. Isso aqui, ó, pode desabar, tá? Isso aqui, quem sabe, a gente pode buscar esse desbalanceamento aqui, ó, tá? A gente pode simplesmente vir buscar esse desbalanceamento de bulking aqui, nos 110 mil pontos. Vamos ficar de olho nisso, que é importante. Vamos dar uma olhada agora, quem foram os maiores contribuintes, né? Para quem subiu e desceu o Ibovespa. E é sempre importante, vou voltar aqui para vocês, tá? Para reforçar isso aqui. É sempre importante você estar com o gráfico do Ibovespa aberto, tá? Para que lembre-se, o índice que você opera, o índice que você opera deriva desse carinha aqui, tá? Então, é muito importante a gente conhecer, entender aonde que esse mercado está se comportando para a gente fazer aquela boa e velha correlação, tá? Entre as ações, os índices setores e o Ibovespa, tá bom? Maiores altas que nós tivemos hoje, Natura com 2,97, uma possível venda de um braço ali dela. Isso acaba sendo valorizando aí, tá? Fleury também subindo 2,17. Hoje, com um dia muito forte de queda, né? Uma versão de risco muito forte, acaba trazendo aí poucas altas para o mercado de hoje e as altas pequenininhas, né? Então, a gente tem Fleury aí subindo 2,17, tá? Também ali, por ela estar mais ajustada dentro do cenário, nós temos Suzano subindo 1,95, tá? Bem interessante aí. Tivemos hoje uma casa chamando compra de Suzano e também, tanto Suzano quanto Klabin, que vocês podem ver aqui também, está figurando nas maiores altas aqui com 1,59. São beneficiadas também pela alta do dólar, né? São exportadores isso aí, tá? Até caso você, todas as vezes que você for montar uma carteira de ação, você pode se expor nas empresas através disso. A gente sempre coloca uma fatiazinha dessa. O varejo caindo novamente, né? Muito cenário, muito ruim. Enquanto esses juros globais não se acentuarem, dificilmente a gente vai ver uma escalada aí para o varejo. Inclusive, hoje tivemos até uma boa notícia para as casas Bahia, mas mesmo assim, a casa Bahia, com essa versão global, com esses juros fortes aí, acabou empurrando a empresa. Então, quem figura aí em primeiro lugar, Magazine Luiza caiu 8,46, Casa Bahia caiu 7,49, Pets 6,52. Também temos aí um cenário muito ruim aí para varejo, a Pets acaba se encaminhando. Rapid Vida caiu no 5,47 e Azul caiu no 5,45. E aquele quadradinho, né? Aquele quadradinho mágico que a gente gosta sempre de fazer, de correlacionar, né? O índice de materiais básicos aí, o índice setorial fechando aí, menos 0,44, tá? O índice de queda, o IFNC caiu no 1,67, muito provável, tá? Que é por conta da questão do juros sobre capital próprio, tá? Os bancos aí sofrem muito, caso isso aí existiu e não existe mais esse repasse ao acionista através de juros sobre capital próprio, isso aí pode ter trago algo muito ruim para o setor, tá bom? A gente tem o índice de consumo aí fechando a 1,88, então realmente a gente pode ver que quando a gente faz essa correlação bem bacana aqui, a gente consegue ter uma temperatura de onde que vai o direcional do índice, tá bom? Então olha só, os nossos blue chips que nós acompanhamos, tá? Petrobras e Vale caindo um pouquinho mais tranquilo depois de uma queda muito forte das commodities ontem, tá? Então a gente tem aqui, vamos dar uma olhadinha nos bancos, tá? BBDC caindo 1,23 e Tube 1,26, BBzão 1,28. Então daqui a gente pode olhar que os bancos tiveram uma participação e um peso muito grande para trazer esse índice para baixo, para trazer esse índice ali por próximo dos 114 mil pontos, tá? E agora vamos chegar na hora que você gosta de analisar o índice e o dólar. Vamos ver como é que eles se movimentaram hoje? Então vamos lá. Olha que bacana essa cena aqui. Observa comigo aqui, presta atenção. Gráfico de 5 minutos, tá? Olha que bacana. Primeiramente a gente tinha configurado que aqui seria uma zona de liquidez para compra, né? Seria um movimento muito interessante para cá. Só que logo no primeiro momento do dia, a gente teve um dado negativo para o mercado, né? O mercado como um todo já estava com um sentimento, com uma temperatura e um viés de venda hoje, novamente assim como ontem e assim como eu falei na nossa sala hoje na parte da manhã. Porém esse dado, ele acabou vindo muito ruim. Porém a gente tinha aqui no 114.424 um ponto de inflexão que é aquela variação de 1%, que é uma escora muito forte, um ponto de pressão institucional de 1% que a gente gosta de comprar. Eu infelizmente, minha ordem não pegou, mas a grande maioria lá da sala conseguiu fazer esse primeiro trade, tá? Que é já pegar nesse ponto de inflexão de 1%, tá legal? Depois a gente conseguiu fazer uma venda logo aqui nesse desbalanceamento de book dos 5 minutos. Conseguimos fazer uma baita de uma venda, zero calor, né? Conseguimos fazer esse movimento muito interessante aí para o índice, tá legal? Depois também conseguimos fazer essa venda de topinho aqui também. Foi bem bacana, logo ali na abertura do dia a gente viu uma movimentação ali e estava com o viés já negativo, a gente já tinha as ADRs um pouco para baixo, tá legal? E aqui é o que os caras fazem em relação à manipulação do mercado. Olha o que eles fizeram. Basicamente fecharam um gap, saindo de uma região de compra, basicamente quase colocando o mercado para o positivo e simplesmente sai aquele dado americano que é a oferta de emprego muito negativo para o mercado, tá? O mercado de trabalho muito ativo, muito aquecido, faz com que o mercado simplesmente desabe. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é justamente quão bom são as nossas escoras, quão bom são as nossas marcações e o nosso rastreio de preço. E isso aqui eu vou ensinar para vocês como que você vai achar esses pontos do gráfico para você saber onde comprar, onde vender nesse final de semana, 7, 8 e 9. Quero saber se você vai estar lá comigo. Se você for, já deixa aqui nos comentários, tá bom? Olha só, e aí sim depois o mercado desaba. Aqui não está marcado, mas nessa posição aqui eu vou trazer amanhã na sala para vocês, vocês vão ver que tem um outro ponto que é um clusterzinho segurando esse preço lá fora, que para mim é a última barreira que o mercado tem para segurar, senão ele vai buscar os 110 mil pontos, tá bom? Olha como é que é importante fazer essa correlação, beleza? Olha o Dolita hoje, o Dolita caindo forte. O Dolinha na mesma proporção, já abre naquele gap de alta, né? Hoje eu não fiz operações no dólar, mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é esse movimento. O dólar querendo empurrar o mesmo movimento. Olha que manipulação do mercado. O pessoal foi buscar liquidez para simplesmente subir o mercado a 2%. Não respeitaram nem 1%, não respeitaram nem o pai deles no dia de hoje. Olha que doideira, hein galera? Olha que doideira. Então para vocês observarem que informações, notícias, tudo é importante. Porque olha só, se você for parar para pensar aqui, poderia pegar uma vendinha aqui, mercado querendo ir buscar essa região de liquidez aqui. Apesar que não tinha pedido fundo, mas estava até com um volumezinho interessante. Porém, para você que opera comigo, para você que fez o nosso treinamento, você sabe. O movimento forte, o volume forte em cima de escoras do passado, muito provavelmente é uma lateralidade ou uma reversão. Isso é fato. Por quê? Quero capturar liquidez em pontos importantes. E eles capturaram liquidez logo aqui na abertura, tá legal? Para simplesmente, quando deu 11 horas, o mercado explodir aí, tá? Muito forte e aí o mercado simplesmente não volta mais e aí vai embora, pega a tendência e não tem choro nem vela. Nossa curva de juros explodiu, faz a correlação, compra e vai embora, tá bom? Então galerinha, essa daí foi o nosso fechamento do mercado. Isso aqui foi tudo que aconteceu de mais importante dentro do mercado, tá bom? Algo super interessante que você tem que fazer todos os dias, assim como todas as manhãs você tem que fazer o seu morning call. Isso te dá uma base de entendimento para você operar no dia de amanhã com o reflexo do que aconteceu hoje. Tá bom? Eu fico por aqui, espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, não esqueça de deixar seu like. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo aqui que vai ajudar a gente a crescer cada vez mais. Tá bom? Eu fico por aqui, um grande abraço e até amanhã. Eu fico por aqui, um grande abraço e até amanhã.